5 pãezinhos fatiados amanhecidos 1,5 litro de leite 1 vidro de 200 ml de azeite de dendê 4 dentes de alho picados 1 cebola picada 1 xícara, chá, de camarões secos de salgados 1 xícara, chá, de cheiro verde Sal e pimenta a gosto 1 vidro de leite de cocô Modo de preparo Coloque o pão de molho no leite por 30 minutos À parte, em uma panela, coloque o azeite de dendê, o alho, a cebola e deixe refogar por 5 minutos Acrescente o camarão, o cheiro verde, o sal e, se desejar, coloque pimenta a gosto, deixando refogar por 10 minutos, mexendo de vez em quando No liquidificador, bata o pão com o leite e acrescente ao refogado Deixe cozinhar por 20 minutos, mexendo de vez em quando Acrescente o leite de cocô e deixe no fogo por mais 10 minutos Retire do fogo e sirva em seguida E aí E aí E aí E aí